Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar do Natal pra Todos, uma festa que na verdade a gente está incentivando a solidariedade, estimulando a solidariedade e o Divino está em mais um ponto de coleta e vai trazer as informações pra você, Divino! Isso mesmo, Aloares, a Soma Fértil é parceiraça da campanha Natal pra Todos da Record Goiás. Soma Fértil que é uma concessionária do ramo agrícola de sucesso, com unidades espalhadas por todo o estado e aqui em Goiânia fica na Avenida Castelo Branco. Aqui é um ponto de coleta, que é um ponto de arrecadação. Samuel Dias vai mostrar, ó, o pessoal está vindo fazer a doação, viu? Tem arroz aqui, tem feijão, tem macarrão, tem óleo, tem cesta básica fechada. Você aí que está assistindo a gente, às vezes tem alimento aí na sua dispensa passando, talvez você pegue aí um pacotinho de arroz, um litro de óleo, não vai fazer muita diferença pra você. Você repõe depois, mas pra família que vai receber faz toda a diferença, viu? A gente está falando de famílias carentes, muitas delas não tem o que colocar na mesa no dia de Natal. Então a sua campanha, a sua participação nessa campanha é muito importante. Vamos falar com a Cíntia Pucheta, que é a coordenadora de marketing da Soma Fértil, que vai fazer o convite pra você vir aqui fazer a sua boa ação. Ô Cíntia, a Soma Fértil veio pra somar, né, nessa campanha Natal pra Todos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, é o terceiro ano que nós participamos, né, dessa campanha junto com vocês. Então a gente está aqui com toda a estrutura pra receber, você que ainda não passou e não fez a sua doação, tem até amanhã, tá? Hoje ainda quem vir na parte da tarde consegue doar o alimento e trocar pelo ingresso do Futebol Solidário e até amanhã a gente está aqui pra guardar a sua doação. Horário de funcionamento da loja, Cíntia? Vamos lá, hoje nós estamos até às 18 horas e amanhã também das 8 às 18. Ó, a Cíntia falou do Futebol Solidário, é hoje, logo mais um Antônio Ascioli, a partir das 18 horas, 6 horas da noite. Funciona assim, você traz 2kg de alimentos não perecíveis e aí você troca por um ingresso. Gente, a gente está falando do jogaço, a partidaça de futebol com muitas duplas sertanejas, cantores solos também, de sucesso, viu? Ó, tem o Guilherme, tem Matheus e Cauã, John Amplificado, PH e Michel, vai ser demais esse jogo e aqui é ponto de troca, né? Traz o alimento e leva o ingresso, Cíntia. Isso mesmo. É da hora, só trazer o alimento, o pessoal já está aqui todo preparado, esperando pra trocar o ingresso pra vocês. Cíntia Pucheta, coordenadora de marketing da Soma Fértil, muito obrigado pela entrevista. Está feito o convite então pra você vir fazer sua doação, dá tempo ainda hoje, a loja só fecha às 18 horas e amanhã a campanha continua. Amanhã é o último dia, então você já se programe, você que mora aqui nas Redondezas, a loja, como eu disse, fica na Avenida Castelo Branco. Você pode vir fazer sua doação, você pode ter certeza que ela vai ser muito bem encaminhada pra uma família que realmente precisa. Obrigado Divino, obrigado pela informação aí, né? E você pode levar sua doação na Avenida Castelo Branco, 4533, no setor rodoviário, ou então pode deixar aqui na sede da Record TV Goiás, aqui na T9 com a T30, no setor Bueno, ou em qualquer ponto de coleta de empresa parceira.